Em relação ao Executivo, nós temos outros procedimentos em curso, tanto contra o Executivo de Perolândia, quanto em relação ao Executivo aqui de Jataí. Em relação a essa ação específica, uma ação civil pública, a que visa o ressarcimento ao erário e a proibição de utilização de uma locomarca criada no início da gestão do prefeito Vinícius Lúcio. Houve a criação de uma locomarca para a identificação da gestão municipal, à custa do erário público, que gerou aí um montante de R$ 39 mil, aproximadamente. E, ao entender do Ministério Público, há ali algumas impropriedades. A logomarca, ela possui as mesmas cores do partido político pelo qual o prefeito se elegeu. E, além disso, há ali um símbolo muito similar ao bico de um tucano no assento de Jataí. Foi uma denúncia feita à promotoria de justiça e nós constatamos que realmente havia ali alguma irregularidade. Ingressamos com a ação, pedimos a proibição da utilização, o ressarcimento ao erário, mas modulamos ali, não há pedido de afastamento do prefeito, não há pedido de perda do cargo, porque entendemos que a gravidade da conduta não justificaria uma sanção tão severa. Mas é um caso que, ao entender do Ministério Público, ofende o princípio da impessoalidade. A gestão pública, ela não pode se vincular de forma alguma à figura do prefeito ou ao partido ao qual ele está vinculado. Sob pena de nós termos a cada nova gestão, há uma logomarca diferente do município, vinculada às cores do partido político, vinculada à logomarca do prefeito ou do partido. Então, ingressamos com a ação para proibição da utilização no site, nos documentos oficiais, não pedimos a retirada da logomarca de imediato dos veículos, porque isso poderia gerar um provimento irreversível. Então, caso ao final o juiz entenda que isso não é um ato que ofende o princípio da impessoalidade, nós teríamos o custo de readesivar todos esses veículos. Então, tomamos esse cuidado para que não haja nenhum prejuízo para o erário.